Pois bem, estamos aqui no Hospital Carlos Fernando Malzoni, que decidiu suspender a emissão dos boletins relativos ao número de internações, mortes e altas por Covid-19. Hoje, 31 de outubro, foi emitido o septingentésimo décimo terceiro boletim sobre a doença. Sobre essa medida tomada pelo hospital, nós conversamos com a coordenadora do Núcleo de Regulação, Natália Ferrari Vedrone, e também com o assessor de comunicação, Davi Lisenberg. De agosto de 2020 a março de 2021, Natália foi a responsável pela elaboração e emissão dos boletins. Suspensão que ela pretende que seja permanente. Foram mais de dois anos que a nossa equipe, não só a nossa equipe do Núcleo Interno de Regulação, mas também a equipe de enfermagem, a comissão de infecção hospitalar, enfim. Uma série de profissionais, tanto de enfermagem quanto administrativos, que estiveram envolvidos na elaboração do boletim Covid-19. Foram dois formatos, tem um aqui que é mais textual, depois o hospital adotou um boletim mais visual, mais gráfico, né? Exatamente, Esteves. Inicialmente, conforme você falou, a gente tinha um lado mais textual, depois nós passamos para priorizar a questão da imagem, até mesmo para facilitar a visualização da população. Agora, Natália, eu quero crer que para você, profissionalmente, pessoalmente, quando você fez parte da emissão desses boletins, também tenha ficado aí algum legado de experiência e também de você ter vivenciado um período que a gente torce para que nunca mais aconteça. Exatamente, Esteves. Lembrando, era toda a nossa equipe assistencial envolvida na apuração desses números e, de forma incansável, eles ficaram, ficavam elaborando, fazendo os estudos para o número ir exatamente para a população. E, depois, passavam para a gente e a gente transmitia nas redes sociais e também para toda a imprensa, até mesmo devido à importância da conscientização da população, saber o que estava acontecendo em relação à pandemia no município de Matão. Reforçando, né, Natália, que a pandemia deu uma arrefecida e aqui em Matão já faz alguns dias que não temos nenhum caso, tanto de internação como também na UTI, na enfermaria e muito menos mortes, que é uma notícia positiva, mas lembrando que o vírus, ele continua circulando entre nós, né? Exatamente, nós temos uma redução significativa de casos, até por isso mesmo que nós optamos por suspender o boletim COVID. Muitos dias nós temos, zeramos o número de pacientes COVID ou no máximo uma pessoa internada aqui no hospital, mas aqui no hospital permanece o uso obrigatório de máscara dentro de todas as áreas do hospital. Então, a gente pede à população, caso venha até o hospital, que mantenha o uso de máscara. Agora, conversar com o Davi Lisenberg, né, que trabalha aqui na assessoria de imprensa do hospital e também responsável pela emissão desses boletins por um período, né? Davi, como que marcou isso na sua vida profissional, ter trabalhado, né? Um assunto triste, mas que acaba deixando um legado, né, de experiência e também de reflexão sobre o que é uma pandemia, né? Isso, Esteves, primeiro agradecer, né, pela oportunidade da gente estar falando a respeito disso. Marcou bastante a vida da gente, de todos os batonenses, né? Principalmente foi o momento que eu vim para o hospital, que eu trabalhava originalmente no plano de saúde e vim para o hospital em março de 2021, quando foi mudado o formato do boletim e foi, assim, marcante para todos. A equipe, né, isso é o que é o mais importante a gente ressaltar, quantas equipes estavam atrás dessas informações. O núcleo interno de regulação, o da Natália já falou muito bem, o serviço de controle de infecções hospitalares. Então, toda uma equipe que logo cedo, né, nas primeiras horas da manhã, nós tínhamos que estar com todas as informações fresquinhas, né, para poder passar para as pessoas. Então, o ano de 2021 foi mais intenso e depois, neste ano, né, quando em janeiro tivemos aquele problema relacionado à gripe, que até que teve que abrir o gripário, mas o boletim que tinha que sair todo dia com as informações corretas. Toda a imprensa estava voltada a isso e isso a gente agradece, toda a imprensa, por ter sido parceira, nesse momento, da informação sobre a pandemia. Mas, Davi, quem quiser consultar, né, todos os boletins que foram emitidos até hoje, né, 713, né, encerrando hoje, nessa segunda-feira, eles estão disponíveis lá no site do hospital. E também acho que serve como fonte histórica, né, uma fonte histórica também de pesquisa, né. Exato. O comportamento da doença ao longo desses dois anos e meio, né. Exatamente. Então, para não ficar isso perdido, né, logicamente, quem entrar nas redes sociais tem as postagens diárias, né, de segunda a sexta-feira. Mas, quem quiser verificar desde 2020, desde março de 2020, quando os boletins passaram a ser publicados, podem entrar no site do hospital, www.hospitalmatal.com.br. Ali tem o link para a pessoa acessar todos os boletins que foram divulgados até a data de hoje, né, que os boletins 713. Eu estava vendo aqui, Natália, entre esses boletins que foram emitidos, né, dia 9 de julho de 2021, foi o pico de internações, tanto na enfermaria como na UTI também, né? Exatamente. Foram 78 pacientes internados com o diagnóstico de Covid-19. Então, a gente, igual você mencionou, Esteves, para nós profissionais, fazer esse comunicado, do tanto de pacientes que têm Covid, os óbitos que a gente comunicava também, tudo isso é muito difícil, tudo isso foi muito difícil na época. Desgastante, né? Muito, muito desgastante. Tanto a nossa equipe assistencial que fazia essa contagem, quanto para nós mesmo comunicar, imagino que para vocês da imprensa também, deve ter sido tudo isso muito difícil. Mas como o Davi muito bem mencionou, vai ficar essa parte histórica no site. Infelizmente, perdemos muitas pessoas, né, mas também salvamos muitas pessoas. Outras tantas foram, tiveram alta, né? Sim, muitas pessoas tiveram alta. Nós conseguimos, por força de toda a nossa equipe também, proporcionar que essas pessoas pudessem superar a doença, e depois com o avanço das vacinas também, todas essas tecnologias, a gente conseguiu reduzir significativamente os casos. Vamos dar um tempo, então, com os boletins. Sim, esperamos que não volte mais e que agora a gente possa seguir outros caminhos. Dá um tempo prolongado e, de preferência, que nunca mais emitamos boletins, né, relativos à Covid-19, né? Sim, que ele vai estar suspenso até segunda ordem, esperando que não aconteça mais, porque agora virou uma doença comum, né, como tantas outras. Agora veio a vacina, então, a gente espera não precisar mais dar esse tipo de notícia, né? Mas lembrando que, apesar disso, né, dessa suspensão, como a Natália falou muito bem, o uso de máscara no ambiente de saúde ainda é obrigatório. Então, os cuidados, eles têm que existir sempre. E o hospital, como sendo a casa da gente, quando a gente está doente, o Hospital de Matão, uma referência na cidade e na região, ele continua procurando prestar o melhor serviço de atendimento à saúde e também da informação relacionada à saúde.